Olá! As férias estão chegando e muitas vezes na hora de organizar a mala das crianças a gente acaba esquecendo de levar itens importantes ou colocando coisas demais na mala. Quem nunca passou por isso? Então pra te ajudar a levar o essencial e fazer a mala perfeita eu vou dar algumas dicas importantes. Então vem comigo! Primeira coisa é colocar todas as peças em cima da cama porque assim você consegue visualizar melhor o que vai levar e não esquecer de nada. Eu vou levar poucas peças porque é uma mala pra praticamente um final de semana mas são roupas coringa e que eu tenho certeza que ela vai usar. Então eu não quero levar excesso de bagagem. Aqui eu coloquei esse body, tá vendo? Olha, é um body pra combinar com essa calça. Mas esse mesmo body, ele também combina com este short e também com este short estampado. Eu vou mostrar pra vocês a combinação. Dá pra fazer três looks com o mesmo body, ó. Com o shortinho estampado. E ele é o mesmo tom desse aqui, mostarda. Tá vendo? Como é que a gente otimiza as peças? Agora o body com o short de cintura alta com amarrado do lado. Que é o short de algodão. Essa blusa também casa com esse short. Ah, mas e se fizer frio? Aqui tem um casaco e também uma calça jeans. Além disso, não pode esquecer da toalha, um biquíni. Aqui nesse saquinho eu vou colocar as máscaras. Eu tô levando aqui três calcinhas, uma pra cada dia. Um sutiãzinho. Ó, já coloquei a meia dentro do tênis. E agora eu vou colocar dentro desse saquinho pra guardar dentro da mala. Eu prefiro colocar as coisas pesadas no fundo da mala. Na hora de guardar roupa, eu prefiro fazer rolinhos com elas. Que eu acho que fica mais fácil. Eu já coloco os looks combinados. Aí um arquinho de cabelo também. Pra necessaire, escova de dente, protetor solar, repelente, um desodorante, shampoo e condicionador, um fio dental e um cremezinho pras mãos. E uma coisa super importante também, verifique a previsão do tempo pro lugar que você vá. Porque assim fica mais fácil de fazer a mala sem levar excesso de bagagem. E aí, já sabe pra onde vai nas férias? Coloca aqui nos comentários. E se essas dicas foram úteis pra você, então compartilhe com os amigos. Obrigada, tchau!